Fala com babado! Alô, curtiu! Tá de boa, velho! E aí, família! É nóis, velho! Tamo junto aí em mais um videozinho. Seja bem-vindo ao canal. Essa é a primeira vez que você está presente aqui comigo. Satisfação, Junior. Tó! Você é um inscrito frequente, né, velho? Porra, eu já falei, você é foda, velho! Toca aí, cara! Então, família, é isso. Hoje eu tirei o dia aqui, finalzinho de semana, sabadão. Pra dar uma lavada na danada, velho. Que eu andei com ela. Essa semana eu andei nela, né, velho? Andei só no domingo. Então, no domingo eu peguei muita chuva, velho. A bicha tava suja, 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 suja. Tá certo? Então, vou parar ali pra dar uma lavada nela. Dá um cuidado, né, velho? Pô, você sai de casa sem passar perfume? Você sai de casa sem tomar banho? Porra, velho! Tu não sai, né, velho? E você, mulher? Você sai de casa sem pentear o cabelo? Sem se maquiar? Duvido, papai! Pois é, hoje é o dia de maquiar a danada. Tá ligado? Porque eu gosto de ver ela assim bonitinha. Cheirozinha não tem como, né, velho? Porque não tem como passar desodorante nela, né? Mas ela gosta! Então, mano, hoje eu vou... Tirei o dia pra cuidar dela aqui, mano. Antes eu vou parar ali na... Na Engie Motos. Lá na loja do Beto, brother meu também. Fazer um aperto aqui, mano. Que isso aqui tá solto, tá ligado? Então a moto tá batendo aqui pra caraca. Então aqueles ajustezinhos, né? Porque ninguém tem sempre que fazer pra não dar merda. Pra não agravar, tem que cuidar logo. Então eu vou parar nele ali pra fazer esse procedimento. Tá beleza? Eu vou mostrar a foto pra você, irmão da danada. Como ela tá, velho! Puta que pariu! Tá muito suja! Mas ela vai ficar filé. Aí eu vou dar um grau nela agora. Tá beleza! Então é nóis, velho! Tamo junto! Chegar aqui na loja do Beto aqui, velho. Puta merda, hein? O tempo tá bom. A cidade tava chovendo muito, mano. Agora, graças a Deus, deu uma parada. Apesar que precisava também da chuva, né? Ah! Malegro! Precisava de uma chuvinha, né, velho? Vamos parar aqui, bora ver. Vamos ver se dá pra ele cuidar da moto também, né, velho? O cara aqui é lotado, velho! Vem aqui, galera. Qualquer coisa cola aqui. Procura o Beto. Tudo range e mostro, galera! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau! É isso galera, motoca arrumada, tudo no gancho, olha o Betão aí, Beto, valeu velho, galera aí de moto, vou mostrar a fachada bem ali, valeu Pabllo Vittar, olha o filho, caralho, olha o prato, olha o prato do moleque, valeu Beto, obrigado aí velho, galera vem aqui, cola aqui velho, né, de moto que o Beto que dá o grau aqui velho, opa, arranhar não velho, agora vamos continuar a nossa parada, bora dar uma lavada na moto né velho, olha a fachada aí galera, de moto, só cola aqui, 99227, 2961, traz, toma o toque aí, quadriciclo, triciclo, a porra toda que tiver roda, motor, a gente tá fazendo, valeu Pabllo Vittar, vamo que vamo caralho, olha aí Pabllo Vittar, eu tava batendo um pouquinho aqui, agora tá só o filé, mas eu vou levar essa coisa linda aqui comigo, tá ligado meu escrito para ti, olha como ele é lindo, meu Deus, bota uma música de, uma música bonita pra ele aí, pegar o capacete dele aqui, na casa dele aqui do lado, rebaixou a moto hein, e a gente já vai lá, Música Apaziada aqui, quem tá falando é Dolby, sou mais um inscrito do canal Junior Thor, é o seguinte galera, vamo deixar o like aí no vídeo do mano, ativar o sininho aí embaixo, e deixar like aí, vamo fazer o canal do mano crescer aí, tá ligado, pesadão, salve, E aí família, chegando no Lava Jato aqui, bora dar um grau na moto, vamo mostrar pra vocês as fotos dela, antes e depois, velho, porque ela tá suja pra caraca velho, puta merda, Não sei nem onde é o Lava Jato aqui mano, onde é caralho, é aqui é, ah tá, pode crer, Hum, hum, hum E assim, papai, bora ver aqui como é que o esquema aqui tá cheio pra caralho velho, Bora colar, E aí filhão, tá de boa? Dá pra dar o grau na nave? Tu que vai lavar é? É que eu Então bora Bora arrochar A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 E aí